Música O Sessão Pipoca dessa semana tem dica de filme fresquinho, fresquinho, quentinho no cinema. Está sim em cartaz dos principais cinemas do país, inclusive aqui em Três Lagos, no nosso cinema, está também exibindo. Eu estou falando, é do filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, da Marvel Studios, estrelado pelo ator Simu Liu. Bora acompanhar? Você ajeita aí no sofá, pega seu balde de pipoca, fica comigo e roda a VT. A casa é sua, agora é receio de esportes, tem o TVC, acho que só não vou mexer com o programa da Ana. Ah, já está pronto? Beleza. Salve, salve galera do RCN Esportes. O que é isso irmão? Dá licença rapaz, a bola está comigo. Está louco rapaz, está no meu programa? Bora gravar lá. Você está criando um onço hein Tati, cuidado. Música 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 Shang-Chi é o primeiro protagonista asiático da Marvel a ganhar um filme, mas a história do herói não é recente. Ela foi baseada em uma HQ de 1970. Pois é, nas publicações originais, Shang-Chi era filho de Fu Manchu, um vilão capaz até de roubar a vida do próprio irmão e garantir a imortalidade. Quando a Marvel foi impedida de usar Fu Manchu, ela deu uma nova origem ao personagem. A nova versão, que será contada no filme Solo do Herói, que aliás, não será contada, já foi narrada, porque o filme já chegou às telonas do cinema. Pois é, Shang-Chi, a lenda dos Dez Anéis estreou no dia 2 de setembro em todo o Brasil. E para você que ainda não sabe o que está acontecendo, nós vamos explicar um pouco para você. Inclusive, dona Tati, nós temos uma imagem comprometedora do ator que interpreta o herói passeando, sabe por onde? Por onde? Por Três Lagoas, exatamente, minha querida, pela cidade de Três Lagoas. Que história absurda é essa? Pois é, e de mão dada com uma subcelebridade da nossa cidade. Nossa! Você sabia? Chama a Mari Verna para participar desse babado dos botas. Nossa, eu vou mostrar para ela depois. Você quer ver? Eu quero ver, por favor. Então, olha aí, então. Não, VH, esse aí é outro astro asiático. Mas esse aí estrela nas telonas só lá da minha casa, viu? Esse aí não está nos filmes da Marvel. Você confundiu? Nossa, que pena. Mas é que eles são tão parecidos. Agora, falando sério, papo reto, chega de brincadeira, você é cheio de zoeira, mas vamos falar quem é quem em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis? Bora responder tudo isso, então, e te deixar a par desse herói que tem um rostinho novo, mas é um velho conhecido. É que ele faz parte das histórias em quadrinho, como a gente já falou aqui. Explica pra gente, vai. Shang-Chi foi criado por um renomado criminoso chamado Mandarim, em uma fortaleza secreta na China. Ele aprendeu artes marciais com a organização Dez Anéis, mas sem conhecer as atividades malignas de seu pai de criação. Bafão? Certeza. Ainda jovem, Shang-Chi recebeu a missão de matar o principal inimigo do seu pai de criação, mas acabou conhecendo um agente secreto britânico e o vilão revelou as atividades criminosas de Mandarim e fez o herói declarar guerra contra o vilão. E daí, todo esse embate no filme que promete ser um sucesso. É interessante. O protagonista deve confrontar o passado que ele pensou ter deixado para trás, quando é ataído de volta à teia de seu pai. Bom, é fato que o universo Marvel começou a sua fase 4, depois do sucesso que a franquia teve na Saga do Infinito, desde Homem de Ferro em 2008 até Vingadores Ultimato e Homem-Aranha Longe de Casa, ambos do ano de 2019. Interessante, dona Tati. Viúva Negra foi o primeiro longa a fazer parte dessa nova etapa da Marvel. Depois, de muita espera, temos Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis. Já que estamos entrando nessa esfera, me diga você, dona Tatiana, você gostou? Eu gostei. Gostou muito? Gostei muito, tem uma intensidade muito forte, né? Gostei. O Bruno não, o Bruno achou que deixou muito a desejar, que o trailer entregou mais que o próprio filme. Pois é, mas Shang-Chi vai ser uma surpresa, afinal... Não, e tem um detalhe. Viúva Negra parecia que ela só tinha o mesmo golpe em todas as lutas que ela enfrentava, era sempre a mesma pose. É igual o personagem, é igual quando você descobre um personagem num game e você só usa aquele... Isso, exatamente. Pois é. Pois é, dando um adendo sobre isso, essas novas fases que estão colocando personagens separados do seu núcleo, do seu grupo de heróis, a intenção e a intensidade é realmente mostrar um lado um pouquinho diferente dos personagens, como eles agem fora do seu grupo. Sim, pirilim. E pra mostrar pra vocês aí de casa que esse filme que foi tão aguardado, vamos mostrar o que alguns críticos disseram. Acompanha. Shang-Chi é fantástico. Está cheio de cenas de lutas incríveis e lindamente coreografadas e cheio de mulheres duronas. Preparem-se pra saber o nome de Simu Liu se ainda não conhece. A Marvel tem outro sucesso em suas mãos. É fenomenal. Cada cena de luta, sequência de ação é melhor do que a anterior. Simu Liu abraça totalmente o papel do super-herói da Marvel. Imagens incríveis. Trilha sonora espetacular. Você vai querer ver isso nas telonas. Errê? Shang-Chi é o equilíbrio perfeito entre diversão, coração e ação. E quando digo ação, quero dizer ação de cair o queixo. Simu Liu é o complemento perfeito para o universo Marvel. Hashtag MCU. Meu Deus! Shang-Chi foi tão especial. A coreografia da luta foi insana. Estou passada. Simu Liu estava perfeitamente escalado. Tão durão e tem tanto coração. E Mindy Shang estava demais. Muito amor ao time. Shang-Chi foi uma explosão. Na verdade, o primeiro verdadeiro filme de família da Marvel que tem muito coração. Muita diversão. Ótima coreografia de luta. E muitos personagens simpáticos. Shang-Chi é uma aventura cheia de ação. E Simu brilha trazendo um personagem de quadrinhos há muito esperado para as telonas. A luta está em outro nível. E tem alguns momentos hilariantes ao longo do filme. É isso aí, ó. Segundo os críticos, temos umas ideias muito positivas sobre esse filme do Shang-Chi. Então, vamos para o cinema? Vamos ver de perto? Vamos. Se é tudo isso mesmo? É, e você que já viu ou que tem algum interesse ou procura saber e quer ir ao teu cinema, deixa nos comentários aqui para a gente o que você achou do filme, o que você espera, o que você esperou, o que foi de bom, o que foi de ruim. E quem sabe na semana que vem a gente pode trazer o seu comentário na live ao vivo. Sim, pirilim. Né? Sim. Então dá tchau para o pessoal de casa. Semana que vem a gente tem novidades. Tchau. Tchau, estou indo para o cinema. Põe o celular no modo avião. Mãe, eu estou gravando sessão pipoca, mãe. A senhora está mandando mensagem para mim. Por favor, mãe. Vai atrapalhar aqui a celebridade. Manda um abraço para a senhora. A Tati está mandando um abraço para a senhora. A senhora vai sair no sessão pipoca de sexta, tá? Famosa. Muito desculpa aí, mil desculpas. Vamos lá. Retomando. O que eu parei ali? Tá. Ah, eu que começo, que é para dar certo a parte lá do... Eu tranquei já. Para dar certo a parte do... Tá bom. Do zoeiro da foto. Beleza. Ah, para dar o time, entendi. Beleza. Nossa, legal a visão daqui, né? Estou me sentindo entrevistado hoje. Seja bem-vindo ao A Casa é Sua. A Casa é Sua, fica à vontade. Muito obrigado, Tati. Muito obrigado aos ouvintes. Telespectadores. É, aos telespectadores. Hoje a gente vai falar de... Cunha encravada. Quando a Marvel foi impedida de usar, fuma um chu... Vamos de novo aqui. Fuma um chu. Pois é. Shang-Chi é além... Opa. E. E, né? Tá, aí entra a foto, aí o que a gente faz? Ah, você vai ver aqui a sua foto, aí você... Aí eu vou falar... Não, esse é outro astro. Que estrela só lá em casa. Pode ser. Tá bom. Olha, Shang-Chi foi criado por um renomado crime... Opa, eu estou confundindo. Na saga Infinito, desde Homem de Ferro, em 2000... Interessante, olha. A Viúva Negra foi... Opa. Você que está dormindo. Será que você entrou nessa esfera? Viúva Negra, assistiu, gostou? Você quer me comprometer? Eu nem assisti ainda. Pelo amor de Deus, até eu já assisti esse. Eu gostei, o Bruno detestou, achou que deixou muito a desejar. Então, peraí. E pra mostrar pra vocês aí de casa que esse filme tá sendo... Tá sendo aguardado, não. E aí acabou, aí encerramento no Improvisation. Então vamos lá, vamos encerrar no Improvisation. Vamos embora pro cinema? Eu não assisti ainda, eu tô curiosa. Nossa, eu tomei todo o café, de verdade.